olá pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo estamos começando esse vlog aqui numa loja eu estou com vergonha porque estamos numa loja mas estamos no biglots né a gente vai mostrar pra vocês o preço das coisas que tem aqui tem decoração que mais móveis móveis não tem roupa é uma loja bem legal é eu já estou apaixonada eu tô olhando as coisas aqui tem os quadros muito lindos e coisas para decorar o banheiro decorar a casa muita coisa então vou mostrar pra vocês agora olha gente aqui tem tapete da frente da casa por 10 dólares e olha que lindinhos que eles são esse aqui eu achei muito fofo das corujinhas welcome friends muito fofo e vamos ver o que mais tem por aqui olha gente jogo de cama 10 peças vem almofadas cobertas né que é dredom tudo tudo por 59 a gente está dando uma olhada nas mesas porque a gente pretende comprar uma mesa nova que a nossa redonda a gente quer uma maior então essa coisa 49 ela dá para seis lugares e as menorzinhas assim eu não lembro como está o preço das mesas no brasil e olha que bonita essa R$ 299 e essa aqui eu gostei R$ 499 só eu achei muito apertado para seis cadeiras tipo elas ficam bem juntas aqui né isso aqui eu gosto de mesa alta mas todas as altas são pequenas e essa aqui é bem bonita e vem com um banco assim que a gente está procurando uma que tem um banco e aí o que que tu achou que que tu achou filho o que que é isso o cocó cocó não pode ver um pato o que que é filho cocó mais um filho dois cocó nossa cocó vai dar banho no pato filho vai dar banho no pato vamos botar o pato aqui para tomar banho ó bota ele aqui ó dá um banho no pato aaaah agora tá cheiroso meu senhor não tem que guardar senão ele vai acabar quebrando isso ó tá lavando o cabelo aaaah wash your head 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 não coisa mais fofa lindo olha vocês estão com saudade do beijamin aqui tá ele manda um beijo beijos beijos e abraços vamos filho vamos ver o que mais tem aqui então aqui tem algumas decorações para o banheiro tem uns quadros que eu achei muito bonitinho provavelmente eu vou comprar eles estão 10 dólares eu já olhei aqui ó estão 10 dólares tem várias opções são bem bonitos as plantinhas assim eu sempre gosto de colocar no banheiro uma plantinha tá olhando aí a mortoalha 8 dólares são bem grandes é olha que linda olha do beijamin tá muito especial muito bom então gente nós estamos indo para um apartamento de 3 quartos no mesmo condomínio que a gente mora então a gente vai precisar comprar algumas coisas para renovar a decoração e também para colocar no espaço que antes não tinha então a gente vai precisar comprar um dresser uma mesa desses lugares a gente vai ter que montar um quarto para as visitas então a gente vai pegar eu acho que os nossos móveis para o nosso quarto colocar lá e comprar uns novos para o nosso quarto então a gente está dando uma olhadinha nos preços para ver se vai dar certo né amor é tem que encontrar uma coisa que a gente gosta também é porque somos muito chatos muito chatos ai não somos somos bem tranquilos mais tranquilo e o pato e o pato e o pato tu não larga esse pato e o pato Teodoro cadê o pato ele não larga o pato dá um abraço no pato um beijo um beijo quai-quai-quai-quai-quai-quai-quai-quai-quai-quai-quai olha esses tapetes de colocar na cozinha olha... aí tem a galinha toda hora ele ama o cocó e tem outros tipos mais fofos assim diferente esse aqui tá 8 dólares não... esse aqui tá 14 8 era outro esse aqui é outro olha esse sofá esse tecido aqui imita couro né Com certeza não é couro de verdade Mas é lindo E ele é reclinável Ele é? Reclina aí, vamos ver Olha ali Muito lindo Nossa, esse é bem confortável, né? E aqui abre também Tem o porta-copos e aqui abre Um espaço pra colocar controle remoto Olha, gente Esse sofá 599 dólares É muito barato Porque é muito confortável E é lindo Tem esse aqui também, que é o mesmo preço Ele também é reclinável As poltroninhas 299, 399 E o que mais? Olha, essa estante Pra colocar a TV em cima Tem muito espaço Super legal 199 Essa aqui também 199 Vou mostrar agora As camas Pra vocês verem o preço Então Essa cama aqui Tá 599 Elas estão quase todos Esse preço Pelo que eu vi aqui Essa aqui 369 Que ela é tamanho Rainha Essa aqui é tamanho rei Então ela é maior Então preço mais caro 399 E essa Olha só o poder Dessa Desse conjunto Bem chique Não, é muito meu estilo Mas é bonito Pra quem gosta 288 Essa 499 Aquele Dresser Essa aqui eu achei super legal Que lembra madeira 319 a cama 399 o dresser E tem aquele compridinho Ali por 299 Esse aqui eu achei muito legal Muito lindo E esse aqui também Que é Eles pintaram Meio de branco E eu gosto Dessa finalização Que parece que foi Tipo Uma mão só Sabe Pintado a mão 349 399 O dresser O que que tu achou Ai tu viu os aspirador De pó lá Foi isso Foi isso que tu viu Esse menino Vamos ver os preços aqui Desses aspiradores 159 139 Ai tu gostou Esses aqui estão 99 São mais simples Ai esse é 199 Aquele ali é 79 Vem cá Olha só Tem vassoura E balde Felicidade Ai ai Ele vive querendo pegar esse Do nosso banheiro E eu não deixo né Óbvio Esse tá limpo filho Olha gente Esse kit aqui Que vem os 3 Favoritos Do hot dog Mostarda Isso aqui é piclos né Piclos doce E ketchup Por 4 dólares Só que eu não gosto de piclos E ele gosta É bem bom É doce É pepino doce Não é doce É amor Tá escrito ali ó gente Sweet Doce Mas tipo Não é doce Tipo açúcar Sabe Não é azedo Que nem Normal Eu acho que não combina Mas ele gosta Então Tem que respeitar Tem que respeitar Olha o que eu achei Wafers Original Gente Tem de laranja Limão E baunilha 2,50 É meio caro comparado Comparado aos preços Das Né Das outras marcas Será que é bom amor? Você já comeu? Esse preço é bom também Ah isso vem todos Isso vem biscoitos também Deixa eu ver qual que eu podia provar Laranja De coco Também tem ali Vou pegar esse de laranja Vou pegar esse de limão Vamos ver se é bom Oi Teodoro 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 Obrigado Eu vou te Teodoro Obrigado Teodoro 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 Eu tô ouvindo umas coisas Que ele tá falando Então eu Com certeza não é Teodoro Olha gente Aqui também tem maquiagem Tá bem parecido Com as maquiagens Que eu encontro No dólar Deve ser as mesmas Do dólar Né Vamos ver os preços aqui, o que a gente... Ah, aqui o Covergirl, não tinha visto, vamos ver gente. Eu tava querendo testar essa coisinha de colágeno aqui, um dólar, vou até comprar pra ver se é bom. Vamos ver aqui, ó, um dólar, um e oitenta, um e vinte. Essas aqui são as do dólar, tenho quase certeza. Essa marca. Tem as paletas de sombra por um dólar, olha isso. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo testando maquiagem do dólar, pra ver se a pigmentação é boa, porque eu não sei. Nunca comprei sombra aqui. Olhem que amor, o Benjamin disse que é fofo. Esse calfadinho é tipo o Pargata. Gaúcho sabe que é, não sei se o resto do Brasil sabe, mas 10 dólares, assim. Tem vários modelinhos. Um sapato maravilhoso. É muito confortável. Olha que bonitinhos. O Benjamin achou aqui uma caixinha de som de botar na TV, que ele tava procurando uma, mas no mínimo que a gente achou foi 170 dólares. E essa aqui tá 30 dólares. Então ele tá procurando pra ver quantos lates ela tem, se é potente ou não. não diz nada. Não? Tinha que testar mesmo. Onde tu vai, filho? Vai guardar? Vai guardar de volta? Mãe ajuda. Muito bem, meu amor. Vem cá. Guarda o outro. Vamos guardar? Obrigada. E esse aqui vamos guardar também? Ou tu vai querer esse aí pra ti? Vai empacotar uns presentes? Vem. Vamos guardar. Olha ali. Eu tô penteando o cabelo com isso aí. Isso aqui não é de pentear cabelo de nenê, meu filho. Gente, olha que linda essa mesinha. Vai dar bem certinho na nossa sacada. Fiquei apaixonada. A mesa com as duas cadeiras 134. Muito linda. Muito linda mesmo. O Teodoro gostou também, né? Então, pessoal, a gente precisou sair da loja porque tava fechando já. E apagaram as duas, a gente teve que sair. Mas, eu vou provar agora esse Waitfair. Esse é bom. O Benjamin já provou. Gosto pela moto. Teodoro tá comendo ali também. Olha, é diferente. Os quadradinhos ao invés de ser aquele comprido. Tá bom. Bem bom. Quero provar os outros qualquer dia. Tá bom? Tô bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando os preços das coisas que a gente gosta bastante de fazer esse tipo de vídeo e quero mostrar pra vocês o preço de tudo aqui que a gente puder. Então, por favor, digam aqui nos comentários se vocês gostam ou não. A sugestão de coisas que querem ver também. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até o fim e até o próximo. Tchau. Tchau, Teodoro. Pegamos comida japonesa e chinesa. Tem sushi, sopa. Veja, me pediu uma massa aqui com bife. Parece muito bom. Teodoro já pegou os pauzinhos ali pra comer, né? O sushi. Brincadeira, ele não come sushi ainda. Tchau, tchau, tchau.